Eu quero fazer o melhor para as nossas professoras, é aula de reforço, é informatização da escola, eu quero montar um mini estudo de TV e rádio, informática, para os alunos poderem fazer a parte social, para os professores poderem gravar conteúdo pedagógico em cada escola que tiver o segundo ciclo do município, que no caso é a sexta, sétima, oitava e nona série. Nós temos que ter metas, eu quero criar um exame para saber como é que está o Joel Cupertino em relação à escola Gladio Sem Guerra. Lá no Canaã está como os alunos, como está lá no Dolmir, como está o aluno da cidade, lá no Luiz Rocha e Silva, no Tubalina, em relação ao Dolmir. Eu preciso ter dados e informações, eu preciso resolver um problema, nossas professoras normalmente estão sendo muito afastadas, estão sobrecarregadas, estressadas, nós precisamos modernizar e fazer o melhor para a nossa educação.